Zico é meu novo YouTube user. Ah, o Atachiwa. Ah, Zico é 10. Beleza, sabe tudo. É o Galo, nosso camisa 10. É o Galo, é o Galo, o canal do Zico é 10. É o Galo, é o Galo. Sensacional mesmo, cara. Não vou contar pra vocês. Vai procurar, vai procurar na edição. Tem cigarro? Tem cigarro aí. Cigarro. Tem cigarro aí. Hoje o Japão invade o canal Zico 10. Pois é, né? Foram 3 anos no Japão. Chegou em 1991 no Sumitomo Metals Football Club, né? Que em japonês seria o quê? Sumitomo Metals. E time que na época era amador. É segunda divisão, sabe? Segunda divisão. É, eu pensava que era pra dar aula de futebol, ser técnico, fazer qualquer coisa. Menos jogar, voltar a jogar. Quando cheguei lá os caras decosar, raia pra jogar. Sabe por que eles me contrataram? Hã? Porque eu tinha ido fazer um jogo lá, Europa contra a América do Sul. E aí eu acabei com o jogo, né? Levei bola pra casa, camisa, tudo. Tava beirando já os 40 anos de idade. Mas quem corre a bola, né? Que não tem pulmão, né? O cara que é muito veloz, a gente tem que, ó, segura um pouco a peteca aí, porque senão o campo vai acabar. Olho no lance. Minha Nossa Senhora! No Caxima você até mudou a cor do time. Era vermelha e azul era assim. Era vermelha e azul assim. Era grenar. Que beleza de camisa. Acho que aqui tem o negócio do Caxima. Ah, tem a bandeira! Achei! Sabe o que é isso aqui? Caxima... Antlers. Antlers. Sabe o que é Antlers? Sei não. O que é Antlers? Antlers é esse chifre aqui. Tá? Sim. Então era... Por quê? Porque aqueles bambis... Tem local que tem muito bambi lá em Caxima. Você que viu aquela final aí de Real Madrid e Caxima... Seu Caxima, o mundo inteiro passou a conhecer Caxima... O escudo é esse aqui, ó. Achei garfada. Afinal... Sérgio, vamos ali... Pesou a camisa, né? O árbitro aí deu... Deu mórico, ele tirou o cartão aí. Quando ele viu, alguém buzinou aqui no ouvido dele. Ó, ele já tem amarelo, hein? Aí ele coçou aqui o braço e meteu. Eu acho que a história poderia ser diferente. E o técnico te dava carona, né? O técnico me dava carona. O técnico... Quando eu fui pra lá, pra Sumitomo, ele foi também. O Ishi-san. E aí ele... O nome dele é Ishi-san? Ou o San é uma forma de chamar? Não, não. San é senhor, né? Idiota. O Ishi... Zico-san. O Ishi... Tadayoshi o nome dele, eu acho. Muitos foram pra lá. Carlos Alberto Santos, Alcindo, Jorginho, Leonardo, Bismarck... Esses brasileiros. Mazinho. Mazinho. O Kashima sempre foi só de brasileiros. Lá no Japão, pouca gente sabe que você jogou no... 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 Sumitomo. Nos metais. Sumitomo. Você foi metaleiro. Pouca gente sabe que você não foi campeão. Aonde que ele foi campeão? Você foi campeão da J-League? É, claro. Primeiro campeão da J-League foi o Kashima. Lá foram dois campeonatos. Você não perdeu pro Bismarck, afinal? Não. Bismarck foi o super campeonato. Arigatou, goza e mastá, vai. Ah, isso eu sei. Tô ligado. Arigatou, goza e mastá. Tá tudo bem, vamo aí. Tá tudo ótimo. Assim que eu cheguei, teve um jantar num barco, né? Os caras... Eu quero logo mostrar aquelas coisas, tem? Aí eu peguei o copo e... Tchim-tchim! Aí foi aquele... O japonês, assim... Aí eu... Que que houve aí? Tchim-tchim. Sabe o que é Tchim-tchim, né? Não. Tchim-tchim é o... É o nosso bicho lá. Piquetinho! Um jogador brasileiro que estão chegando pra lá, o nome dele era Wagner. Aí ele teve que mudar o nome. Por quê? Porque... Wagner. Que que te lembra? Wagner. Ah, ah! Wagner. Nossa, que... Você lembrou disso. Wagner Love, se fosse pra lá, ia ser só Love. Ô, Love. Já é uma piada completa, né? Já é uma piada completa, exatamente. Boa dica aí, empresário, se quiser fazer um marketing, levar o Wagner Love pra jogar no Japão. Faz duas jornadas, né? Joga em campo e faz uma jornada fora também, no entretenimento adulto. É o símbolo. Com rico, com milionário, só vendendo peruca. Isso não... Que... Que... Contra o Nagoya Gramps, foi 5 a 0. Eu fiz o que eles chamam lá de Hat-trick, Hat-trick. Em japonês é Hat-trick. Had-trick. Quando eu fui lá pra Kashima, cara, foi um pandemônio. Eu fui no mesmo... no mesmo trem que eu ia sempre e todo mundo... Ah, uá! Dico-san! Sai me kudasai! Shaxin deska! Você é onde? Kudasai, por favor. Assina, por favor. Ah, tá. E o espírito do Zico? Lealdade. Respeito. Respeito. Trabalho. E trabalho. Aí tinha que botar... escorpião. A quarta. Notei que o goleiro saía toda hora. E eu tinha feito um gol, que eu dei dois dribles no Japinha. O Japinha teve até um problema na coluna, né? Que eu fui pra lá e voltei e ele se entortou todo. E o goleiro saiu e eu chapelei ele. A bola foi um golaço também. Quando eu fiz essa tabela, eu toquei no Alcindo assim, o Alcindo deu a bola pra mim. Eu vi que não podia levar, eu abri as pernas. Corri pra receber e o Carlos Alberto deu o toque. Só que ele deu o toque com pouca força. E a bola veio de curva. Porra, eu vou ter que mergulhar pra pegar essa bola no calcanhar. Aí mergulhei e puxei a bola no calcanhar. E torcendo, não vi o goleiro porra nenhuma, né? Torcendo pra ele sair também. Cara, ela pegou bonitinha lá no calcanhar. E o goleiro, quando eu olhei, o goleiro tá saindo. Eu falei, ferrou. Até a coreografia do goleiro também foi perfeita. Foi bonito. Foi fantástico. Foi assim. Por que Dico e não Zico? Não. Lá é Dico. 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 Sabe por quê que é Dico? Por quê? Dico é acidente, batida. Então, pra não fazer confusão, eles botaram travessão no nome e aí ficou Dico. Lá tu sabe que a escrita é de trás pra frente, né? Sei. Claro. Esse aqui é o Dico. Esse travessão não representa porra nenhuma. É pesada? Como é que é? É muito pesada. É muito pesada. Deixa eu te ajudar. É muito pesada. Essa aqui. Aqui é o Kashima. Atrás tem o número. Número 10, tá? Sensacional. E no estádio, eles, através desse modelo, fizeram outra. É a que está na porta do estádio. E aí aquilo ali virou um local onde o nego, às vezes, dá uma fase difícil. Vai lá e tal. É? É. É. Se inscreva no canal Zico 10, né? E até mais tarde. Espero vocês que compartilhem, né? Que se inscrevam lá e tal. Isso aí foi tudo que ela disse, meu querido? É isso. Eu estou apenas, né? Agradecendo e dizendo. Ela está dizendo a Liga Toa e eu estou dizendo de nada. Doitoshi Master. É isso. Obrigado aí, Keomi, pela participação. Se inscreva no canal. Curta. Compartilhe. Canal Zico 10. É o galo. Nosso camisa 10. Dico-san. Sumida-sen. Ih, fodeu. Sumima-sen. Você vai falar isso para o Japa? Ele falar, não, aí fodeu. Vai. Dico-san. Sumima-sen. Sai-ni-kuda-sai. Dai job. Mondainai. Não sei. Cadê a porra da caneta? Não tem problema, não. Não tem problema. É uma cena. Mondainai, não tem problema. Faça a sua inscrição no canal do Zico é 10. Posso te dizer uma coisa com um bom samba de raiz. Veja o seguidor desse canal que você vai me sentir muito sereno. Zico é 10. Rafa. Ei, pai. Ei, beleza, pai? Oi, Rafa. Oi, pai. Aí, tá vendo? Puxou o pai. Mas a esperteza é da mãe, né? Mané. Chegou o ciclo Toyota. O jeito mais moderno de trocar de carro e ter sempre um Toyota novo. Parcelas de 499. Acesse o site.